Oi, oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para ver o que eles trocam por um dragão morcego, gente E bem, eu tenho essa pessoa, vamos lá atrás, não, é melhor não, calma, eu vou lá pra um lugar Eu vi esse mapa, tem bastante gente com esquina Então vamos ver, já vamos pegar aqui o dragão, né? Bem, gente, assim, eu vou estar vendo o que eles trocam e vamos pegar aqui o dragão porque a gente tem que prestar atenção Porque a gente não sabe o que eu tenho e vamos ver a primeira pessoa e eu acho que minha troca tá no ar E aí, alguém manda a troca? Ih, gente, naquela volta todo mundo mandou uma troca, mas agora não tá tão bom assim Gente, calma aí, eu vou ver se tá ativado o meu negocinho de troca Ah, opa, assim que eu rejeitei a troca de alguém Tá, ok, alguém manda a troca? Aê, gente, mandaram troca pra mim E eles trocam isso, será, gente? Olha, isso é uma troca excelente Mas eu não aceito, gente, porque isso é só pra ver E olha o que eles aceitam E dá pra ver que eles trocam bastante coisas Eles trocam até um dragão de Miku Kukus, né? Olha aí, ó Essa é uma boa troca, né, gente? É uma boa troca Mas não vale muito a pena Tá, essa pessoa já tá trocando com o outro Tá, aqui me mandaram Eu até adicionei umas pessoinhas Nossa, gente! Calma aí, eu vou só ver se eles vão aceitar, né? Calma, eu não vou apertar Não aceite Mas vamos ver, meu Deus Isso é... Gente, isso é mais do que excelente Nossa, meu Deus Isso é excelentíssimo Ok, eles trocam muita coisa Olha, essa também é outra troca Bem boa Então é uma excelente, excelente Porque não vale muito a pena E disseram que esse dragão vale mais a pena Do que o de mil Olha, gente, é uma boa troca também, ó Ele é bem fofinho, um unicórnio Mandaram mais Olha, um canguru neon, gente Uma porção de montar Um panda neon Um jacaré, né? É um jacaré Eu quero ter girafa Mas eu não posso aceitar Porque, gente, eu não quero perder Meu pet E ok Isso não é uma tão boa troca Mas é uma troca, né? Aqui, a galáxia me mandou troca Vamos ver Um uni Nossa Quatro uni Não dá pra fazer, né? Um Só tem um que tá jovem Mas tudo bem, ó Boa troca Gente E vamos ver, né? Aqui Rejeitou já Eu, hein? Essas coisas não estão muito de cara Assim Aqui, pipoca Mandou troca Pipoca doce Quem quer pipoca doce? Uma abelha Uma abelha Uma abelha Uma coimbinha Ela tirou a outra abelha Uma coimbinha Uma tartaruga Uma casa motorizada Uma abelha Neon, gente É muita coisa boa Aqui que eles trocam Vamos ver se eles vão aceitar Eles aceitam, gente Olha Eles aceitaram E tá Mandamos Mandar de eles que me mandaram Tudo bom Olha, gente Ok A mesma pessoa Já sei que ela vai mandar Vai ser mais Ah, pipoca Eu não sabia Gente Mas é uma ótima Excelentíssima troca Olha isso Neon ainda, gente Eu sempre quis ter neon Mas não, gente Infelizmente Aqui, ó Eu quero essa pessoa aqui Ali Gente Galera, isso Que é meu porquinho da Índia E tá Aqui tem brilho do sol Esses dragão Essas coisas assim É uma excelentíssima troca E tá, gente Vamos mandar Para essa menina aqui Vamos ver se ela vai Botar o que elas trocam O que eles trocam, né E tá, ok Vamos ver se alguém vai aceitar Tá, tá, menos gente Qualquer coisa Eu entro em outro, né Aqui Aê Olha uma girafa Tem, né Ela vai botar a girafa E a girafa é a parte mais rara do Adote Acho que tirando isso Olha, gente Uma girafa Uma girafa Calma aí Girafa Meu Deus Girafona Minha girafa é muito boa Muito boa Muito boa Gente, ai Meio que eu tô até dando cambalhota aqui Ai, gente Vocês tão vendo Por fora da tela Meu Deus Olha isso, gente Nossa Essas duas coisas aqui Todas essas coisas É muito boa É muito bom Então é uma troca excelente Ih, ele aceita Ou ela Aqui Breia Aqui, gente Ó, um dragão De gelo Floster, né E vamos tá vendo Se aceita Ela, né Tá, gente Calma aí Eu acho que ela não vai aceitar Tá, eu também não aceito Se ela não vai aceitar Não esperar bastante tempo Mas bem Vamos continuar aqui vendo E não é muita coisa Que a gente troca Pelo que eu tô vendo Mas tudo bem Vamos continuar tentando E vai ter um ciclo aqui Me mandaram troca Ai, bora ver Gente Nossa Eu tenho esse grifo E tudo bem Ele é bem legal Gente E ok É uma excelente troca Também Parabéns Pela troca Calma aí Vamos Agora Annabel Uma porção De montar Que fica para sempre Banana montável Racer foguete Labrador de chocolate Montável E com certeza Não aceita Ela aceita sim Mas, gente Eu sei que eu acho Que eu não vou dar Mas ok Calma Olha essa carruagem Aqui É muito legal Eu mandei Troca Vamos ver se eles vão Trocar Olha a carruagem De coelho Gente Olha a carruagem De coelho Eu não tenho carruagem De coelho Mas é uma Boa troca E eu não sei Se vai aceitar Então, né Não vai ser Ok, né Gente Ok Aqui Annabel De novo Banana montável Porção de montar Para sempre Ah, gente Ela vai botar Mesmas coisas Tudo bem, né Eu já vi Que ela vai aceitar Tá Eu acho que ela não vai aceitar Porque, né Mas, bora Tá vendo Aceita Esse Alex Olha Uma tartaruga Um canguru Um macaco ninja E Um macaco Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa De circo, né E vamos ver Se aceita Calma Vamos esperar Se ele não aceitar Alguma coisa Daí eu tiro Tá Ele tá esperando Eu aceitar Então eu vou rejeitar Calma, gente Vamos esperar Tem mais pessoa Que ela me mandou Troca Melhor rejeitar mesmo Porque Quando você não vai aceitar Eu também não aceito Deixa eu provar Ó Big Mandou Que troca Olha Macaco ninja Será que é o mesmo É um macaco ninja Enfim Só um macaquinho ninja Meio que eu acho Que não vale a pena Mas, ok É uma boa troca Oh Manda troca aí Pra mim Pessoal do dragão Calma aí Vou mandar Que troca pra ele Ó, gente Girafas Calma aí Ah, tá Ok, né Legal Gente Gente Esse mundo Tá começando A encher De gente E Nunca sabe Mas Ninguém É português Aqui Os mais ricos São americanos Mesmo De qualquer jeito De qualquer forma Tá Mandamos troca Pra ele Vamos ver se ele aceita Aceitou E vamos ver Vamos ver Vamos ver Rejeitou a troca Sem mesmo nem botar nada Eu acho que essas pessoas Já estão de mau humor Tá Alguém manda troca Você Do carrinho de cavalo Ó, gente Carrinho de cavalo E tá Olha Os burros Me Tá voando Aqui É Não é um mundo Excelentíssimo Mas é um mundo Gente Calma Eu vou estar mandando troca Pra Essa pessoa E meio que Eles aceitam Por bastante coisa Né O dragão Calma E pessoal Aproveita aí Enquanto eles não aceitaram Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E vamos ver Eu acho que eles não vão aceitar E bem O vídeo já tá ficando Muito longo E pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E pra quem não sabe Já me viram Eu sou vestida de papel higiênico Eu sou papel higiênico Eu sou papel higiênico Tchau